Aqui eu elenquei três características entre tristeza e depressão. Como você saber se tal pessoa, se você mesmo está triste ou se você está começando uma depressão? Preste atenção, primeiro ponto, a tristeza é passageira. Você fica triste, mas com o tempo você vai melhorando. A depressão não, a depressão ela tende a se instalar de forma permanente. Qual é a definição de depressão? É a tristeza que não passa. Uma semana, duas semanas, um mês, um ano, dois anos e você acorda todos os dias triste. Aquele nozinho que dá aqui no gogó, quando você quer chorar, a pessoa com depressão acorda assim e dorme assim. É muito doloroso e tem uma tristeza que não passa. Segundo, a tristeza é apenas um sentimento. A depressão é uma doença. Depressão não é sentimento, depressão é doença, sentimento é tristeza. Terceiro, geralmente as pessoas tristes conseguem vencer estes momentos. Enquanto as pessoas deprimidas precisam de ajuda. Você sai da tristeza sozinho. Na depressão, você precisa de ajuda. A ajuda de Deus, em primeiro lugar, e de pessoas que te amem verdadeiramente. Até mesmo grandes homens de Deus ficaram deprimidos. Repita comigo, um cristão pode ficar deprimido. Um cristão pode ficar deprimido. Amém? Meu irmão, olha para mim. Depressão não tem nada a ver com oração. Tem gente que sofre porque tem depressão. E quem não entende nada do assunto, fica falando no ouvido da pessoa. Está com depressão porque está rezando pouco. A pessoa reza terço, ela vê missa na televisão, ela vai à missa quarta, vai à missa domingo, ela ouve programa de rádio. Se ela rezar mais, ela pode ir para o mosteiro. Ela reza o dia todo. Então, depressão não tem nada a ver com depressão, com oração. Depressão tem a ver com doença. A pessoa está doente. Só que a depressão é uma doença que não se cura de fora para dentro. Ela segura de... Me desculpe se eu vou desesperar alguns aí, mas eu vou ter que falar a verdade. Não existe remédio para depressão. Não existe remédio para depressão. Oi padre, mas eu estou deprimindo todo mundo remédio. O remédio é para tirar o sintoma da depressão. Para que você não queira ficar deitado, para que você não pense em morrer, para que você não fique chorando o dia todo. Então, o remédio tira o sintoma. Mas se você para de tomar o remédio, você cai de novo. A depressão não se cura de fora para dentro. Ela se cura, é de dentro para fora. É coisa de coração. E por ser coisa de coração, é coisa de Deus. É coisa do Espírito. A pergunta desta noite é, repita. Como é possível vencer a depressão? Como é possível vencer? E ter uma vida mais sadia? Ter uma vida mais sadia. Como é possível? Como é possível? Vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Quero citar para você, Elias. A depressão, meu irmão, somente quem tem, sabe o que é. Eu já escutei muita gente falando, ah, está uma pessoa lá em casa, padre, que ela está com doença de rico. Minha tia falou que está com depressão. Isso aí é frescura. Cuidado. Depressão tem rico e tem pobre. Tem negro, tem branco. Tem gordo e tem magro. Todos nós estamos sujeitos a momentos depressivos. E eu quero ir à Bíblia, porque há certas pessoas que eu já ouvi dizendo que a fé, e quem tem fé em Deus, e quem vai à missa, nunca vai ficar com depressão. Então eu fui à Bíblia. E eu encontrei Elias. Elias era um profeta destemido. Ele enfrentou o rei Acabe e a sua mulher Jezabel. Porque eles eram idólatras. Eles tinham Deus, Baal. E Elias não. Elias tinha o verdadeiro Deus. Vou citar para você o que Elias fez que talhou o sangue de Jezabel. Isto está em 1º reis 18, 16 a 46. Ele sobe ao Monte Carmelo e lá ele desafia 450 sacerdotes de Baal. Baal era o outro Deus. Nós tivemos a graça, que eu tive a graça, desta nossa peregrinação à Terra Santa, visitar Jaffa, Alfa, onde está a gruta do profeta Elias. Nós entramos na gruta, fizemos uma oração. É lá que Elias escondeu. Ele construiu uma grande igreja em cima. E por que Elias escondeu naquela gruta? Porque ele desafiou os 450 sacerdotes de Baal. Eu não vou ler o texto, vou explicá-lo rapidamente. Ele desafiou-os para provar que o Deus deles não era Deus. Posso abrir um outro parênteses aqui? Está uma fechadinha. Está uma fechadinha. Só para nós. Não vai contar para os outros. Vai fechar aqui só para nós. Presta atenção que eu vou lhe dizer. Você que está na sua casa. Você que está assistindo no YouTube. Você que está aqui no santuário e no telão. Quando Deus é assim com você. Quando Deus é o seu chará. Quando Deus é o cara na sua vida. Você não tem medo de desafiar o Deus dos outros. Que você tem certeza que só o seu Deus é verdadeiramente Deus. Amém? Então aplauda o seu Deus. Aplauda o nosso Deus. Meus irmãos. Elias. Elias era ó. Com Deus. Elias era. Era. Carne unia com Deus. E Elias sabia. Que baal. O que? Baal que eu conheço. É para a luz. Que baal. Não existe Deus baal. Só existe um Deus. E esse Deus. Ele é o meu. Deus. Ele sozinho. Conta 450. Falou. Vocês podem fazer a oferta de vocês primeiro. Eu faço a minha depois. Tem que ter muita fé. Tem que conhecer muito a Deus. Os 450 fizeram um altarzinho. Colocaram lá uma oferta. E começaram. Oh baal. Oh baal. Oh baal. Baal. Elias. Grita mais. Pode ser que o seu Deus esteja ouvindo. Porque vocês estão gritando. Não está acontecendo nada. Baal. Desça o fogo. Baal. Oh baal. Elias. Ele está ocupado. Gente. Acho que esse Deus. Não sei. Estão fazendo alguma coisa. Não ri não. Eles ficaram. Foi de manhã. Até quase. Acabaram as forças. Baal. Baal. Nada aconteceu. Elias. Está bom. Vocês já fizeram palhaçada demais. Agora. É minha vez. Construiu um altar de pedra. Colocou lenha. Colocou o sacrifício. Um cordeiro. Ele falou assim. Quer ver como que funciona o negócio? Encha um balde de água. E joga aqui. Mas como que vai pegar fogo? Faz o que eu estou falando. Encheu o balde de água. Jogou. Enche uma talha. Joga aqui. Encheu outra. Mais uma. Eu quero é três. Molhou tanto que não pegava nada. Aí Elias olhou para o céu e disse. Senhor. Eu sei que somente tu és Deus. E eles não me desafiaram. Eles desafiaram foi a ti. Não tenho nada com isso. Eu sou o teu servo. Tu és o verdadeiro Deus. Prove para estes 450. Que eles estão no caminho errado. E que tu és o Deus verdadeiro. Meu irmão. Quando a prece de Elias subiu ao céu. As nuvens ficaram escuras. Espeças. E foi descendo uma coluna de fogo. Essa coluna consumiu o sacrifício. Consumiu a madeira. Consumiu a água. Consumiu a pedra. Ficou um buraco enorme. E Deus levou tudo para a sua glória. E Elias ficou vitorioso. E todos aqueles que estavam com Elias gritaram. O seu Deus é o verdadeiro. Esse Deus Baal é uma mentira. E eles então juntaram. E mataram os 450 sacerdotes de Baal. Elias ficou esperando para ver o que dava. Alguém chegou para Jezabel. Quem é Jezabel? A rainha. Que era adoradora de Baal. Que protegia o sacerdote. Jezabel. Uma tragédia aconteceu. O que aconteceu? Elias travou a batalha contra os teus sacerdotes. Eles gritaram Baal. Baal não fez nada. Ele gritou adeus. Desceu uma coluna de fogo. Que levou tudo. E os seus sacerdotes estão todos mortos. Então diga para Elias. Que antes que o sol se ponha. Eu terei a sua cabeça. O que ela mandou falar para Elias? Eu vou te matar. Elias. Perna para quem te quer. Uma coisa meu irmão. É você desafiar os outros em Deus. Outra coisa é você ser bobo. Se Elias. Não. Eu derrotei os quatrocentos. Que venha Jezabel. Naquela época. Que venha Jeza. É o apelido de Jezabel. Que venha Jeza. Que venha Jeza. Eu vou dar uma capina nessa mulher. Que ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Ah meu filho não é bobo. Deus já tinha provado que é Deus. Ele ó. Perna. Para quem te quer. Só havia aquele caminhinho de poeira assim ó. E Elias ó. Deu no pé. Ele vai esconde numa caverna. É aí que começa o texto de hoje. Primeiro reis. Capítulo 19. Versículo 1. Ao 9. O versículo 1. Diz o seguinte. Presta atenção. Ora. Acabe contou a Jezabel. Tudo que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Para dizer. Que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã nesta hora. Eu não fizeram com a sua vida. O que você fez com eles. Elias teve. Medo. E correu para salvar a sua vida. Completo. Elias teve. Elias teve. E o que ele fez. Para que. Eu não estou falando de um adolescente. Eu não estou falando de um homem que não conheça Deus. Eu não estou falando de alguém desconhecido na Bíblia. Eu estou falando do profeta Elias. Um homem poderoso. Um homem respeitado. Um servo de Deus. E eu vou te dar três exemplos do que ele já fez. Talvez nem todos saibam. Primeiro reis 17.1 Ele desviou Jezabel. Falou. Jezabel. Eu vou pedir a Deus. Para que não jova durante três anos. Jezabel. Pois faça isso. Faça isso. Elias levantou a voz e pediu. Quanto tempo ficou sem jover? Três anos. Temos a viúva de Sarepta. Primeiro reis 17. 17 ao 24. Ele chega na casa da mulher. A mulher está lá. Com a menina. Com o filho morto. Ela já era viúva. Agora o filho morto. O que que Elias faz? Ressuscita o menino. Olha que não é um profetinho. É um homem. De Deus. E a terceira coisa grandiosa. Essa batalha no monte Carmelo. Onde desceu uma coluna. De fogo. Nem tudo na história de Elias foi sucesso. Ele também teve momentos de turbulência. E tempestade. A nossa vida sempre é tudo muito calmo. Não é. Há momentos que nós temos. Problemas. Dificuldades. Desafios. Doença. E tantas coisas mais. Eu fui até a Bíblia. E encontrei Moisés. Jonas e Paulo. Que também estavam um pouco deprimidos. Não vou falar que eles estavam com depressão. Mas deprimidos estavam. E eu digo o porquê. Moisés ficou tão triste. E desmotivado. Que falou. Meu Deus. Me tire a vida. Depois do grande reavivamento. Da cidade de Nínive. O que Jonas pediu para Deus? Eu prefiro a morte. Paulo ficou desesperado na Ásia. Segundo Coríntios 1.28. O que ele disse para Deus? Prefiro morrer. Quando o espírito da depressão. Ou da pessoa deprimida. Começa a tomar conta do seu coração. O que a sua cabeça começa a pensar? Em morte. O meu problema não tem solução. Se o meu problema não tem solução. Qual é a solução? A morte. E você veio aqui esta noite. Porque Deus diz para você. Que o seu problema. Tem solução. Repita. O meu problema tem solução. Meus irmãos. Elias enfrenta. Não o inimigo exterior. Não é Jezabel. Jeza para os íntimos. Não é o sacerdote de Baal. Não é Acabe. Esses são inimigos exteriores. Exteriores. Ele agora está enfrentando o inimigo interior. Qual que é o nome? Depressão. Qual que é o nome? Ele teve medo de morrer e cascou fora. Espírito de depressão. De deprimido. E aí? Ele teve medo de morrer e cascou fora. Eladi.